Olha ali o peixe em cima da água, olha que peixão, olha isso, mexe lua, olha isso, que loucura. Olha isso, olha, mergulhou, tá voltando, olha o tamanho desse bicho, que legal, nunca tinha visto isso, tal do peixe lua, vai lá. Olha ali, o bicho, olha, o tamanho desse bicho, é uma coisa mais linda. Pô, cara, nunca tinha visto esse bicho. Bem legal. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá.